Música Pobobó, porque pobobó, pobobó, e a minha opinião, ipiripipi, poropopó Mas a opinião deles não vale pissunungas, pissunungas mesmo! Olha lá, cresci o cabelo na careca do coroa Tudo bem, Luiz? Você libera a gente? Já trabalha junto? Maravilha, equipe mínima aí não É, essa aqui é Muito bom, cara Luz assim? Vou bolar um programinha assim É, esse é o lance Você, bom filho de cineasta, você cresceu nessa história, né? Você cresceu em cinema em sete? Eu cresci num sete, minha casa foi um sempre meio set de cinema Tua irmã mais velha que você, Beto? Eu não era mais velha, um ano mais velho Também já... Não, minha irmã é socióloga, era socióloga Ah, é? Foi do Partido Comunista Era uma outra história E eu já fazia teatro, sempre fazendo teatro Sempre fiz, desde, sei lá, cinco anos de idade Em colégio, sempre tive um grupo de teatro Mas o cinema, coisa do cinema novo, né? Teve sempre perto ali, o Leon Eastman, o Joaquim Pedro, o Glauber, o Cacá, Jabô Essa turma, a efervescência da minha casa era sempre essa Era mais de 200 macacos Tudo aprumadinho nos gaios de árvore Os filhos da pés começaram a cagar na mão e jogar duas acima de mim Qual foi o teu primeiro trabalho em cinema, assim, que você falaria, assim, bom Fez um personagem, assim, legal É, eu, na verdade, eu fiz muita participação na década de 80, né? Fiz, aí fiz Memórias do Cássio Tem aqui o Grande Palhaço, Trancado por Dentro Trancado por Dentro Fulaninha É um curta Fulaninha Mas eu acho que eu fiz Todos foram muito importantes, né? Como sempre, pô, tu sabe que todo trabalho ele acrescenta num próximo Mas o Dedé Mamata foi o que me deu A partir do Dedé Mamata as pessoas começaram a vislumbrar ali Pô, esse cara, acho que esse cara, entendeu? Pode... E aí foi quando eu comecei a ser convidado pra fazer as coisas Eu ganhei todos os prêmios naquele ano Pois é Ganhei o que queria ter chamado Ganhou em Gramado, né? Ganhei o prêmio Leigh Sarney, ganhei o prêmio... Ganhei um prêmio em Natal Eu ganhei vários prêmios com o Dedé Mamata Então esse filme me deu um... Foi o que me deu o grande... Te deu uma basezona, assim, como ator de cinema Vocês sabem quem foi esse cara? Esse é o grande vô! O maior anarquista da alma Os modernistas de 22 Anarquista! Anarquista! O Dedé Mamata ficou no livro do Vinícius Eu falei, pô, esse papel eu quero fazer E o Dodô tava com o filme Cara, eu fui pra produtora pra fazer o teste Era eu, Carlinhos Loeffler, Bom Tempo Aquelas pessoas que você sempre encontra nos testes dos papéis, né? Felipe, Camargo e tal Mas eu falei, esse papel eu tenho que fazer Quer dizer que agora nós somos um desses deuses do néctar da vida? Eu acho que o filme foi muito mal aproveitado Ficou muito pouco tempo em cartaz Mas o filme tem uma coisa muito legal que é mostrar Falar do comunismo pelo lado do alienado Então eu acho que tinha todo esse apelo Mostrar um Rio de Janeiro que não tava envolvido na luta armada Bacana Que era bem charmoso Foi um período que eu filmei muito com o Guilherme Eu fiz com o Guilherme Trechinho, Guilherme Fonte Trem para as Estrelas Dedé Mamata, Trem para as Estrelas e A Cor do Seu Destino Perfeito Foram todos muito legais Não vou beber mais não, pai É só pra condução Depois eu pago Vou me arrumar um emprego hoje, depois eu pago Toma o dinheiro, pé na estrada Não me volta aqui sem emprego Se voltar de parra, eu chamo a polícia Vença, mãe Deixa a benção Vença, pai Deixa a benção Aí fiz o romance da empregada Com o que eu era filho do Daniel Filho da Bete Faria Que era ótimo esse filme também Seu merda! Ele tem a quem puxar Olha só quem fala Barrela é um lance que foi assim Juntou uma galera Uma cooperativa E falou, vamos fazer Era eu, Bom Tempo Cosminho Teréio, Cosminho, Chico Dias Mambert Mambert, Cláudio Mambert Que porra, que Deus o tenha É, que arrasa E Marcos Winter E era um filme, cara As pessoas que iam visitar a gente no set Não conseguiam ficar Nós filmamos em 22 dias, eu acho Foi uma cooperativa A gente ficava o dia inteiro dentro do estúdio E uma bacharia Um clima de presídio mesmo E só amigo Todo mundo sacaneando A única problema é que o Pereio Normalmente era o ponto de vista do Pereio Porque ele não aparecia para filmar Ele só chegava depois Livre na tua cara, porra Vou te aprontar Mas o Barrela foi uma experiência muito legal Eu acho que tem uma cara de filme Hoje ele seria visto como um filme experimental Não tem nada a ver com isso Ah não, você não, portu Quem disse que tem alguma coisa a ver com isso? A culpa é do fantasma da tua mulher Que vive te assombrando Boa Na Sorte foi com a Tonelamarca? Foi com a Tonelamarca Foi bem legal Como é que foi fazer esse filme? Foi bem legal, cara Eu fazia um peão Começava passando no Texas Falando em inglês É um filme que assim O filme tem Era um roteiro que ela foi desenvolvendo Durante a filmagem O roteiro Então a gente ia dormir Sem saber o que ia filmar no dia seguinte É um filme que a gente lançou Mambem Botamos uma cópia dentro do carro E saindo pelo interior do Brasil Lançando, chegando na cidade Fazendo um salseiro na cidade Onde chegava O circo chegou Era quase isso Fazer uma cavalgada pela cidade Eu a cavalo Então foi o cinema brasileiro Que mais deu público em Barretos Mais deu público em Uberaba Mais deu público em Uberlândia Onde o universo, onde se passou Foi ali que a gente Tive essa noção O público não sabe que o filme existe Se souber, ele vai assistir O tempo já chegou, Theo Tudo que vocês precisam Vocês têm aqui Corpo fortalecido E arma na mão E briguem pelas valias de vocês Como é que foi a experiência No Anaíra das Misiones? Um trabalho também bem especial, né? Esse também foi um filme Que eu li, um roteiro Que eu li e me apaixonei Bonito, né? O roteiro é muito bonito É bonito mesmo É muito bem escrito Pelo Sérgio Silva E o Gustavo E foi um trabalho interessante Foi engraçado Porque assim, nós fomos pro Sul Tinha que descobrir a linguagem E o diretor Preocupado com os atores Que a gente tem que ficar bem acomodado Tá muito Você tá cansado? Tá tudo bem com você? O Sérgio é todo delicado Eu falei, Sérgio A gente precisa de um laboratório A gente precisa de um Em algum momento Essa família precisa sair E ir pro meio do mato Fazer um arroz De carreteiro Entre a gente A gente bateu o texto Entre a gente Ah, não, mas isso é muito perigoso Nós conseguimos ir pro mato Nos isolamos no mato E ali a gente descobriu uma forma Foi A gente só não ficou mais Porque o carro veio buscar a gente Porque eles ficaram preocupados E a gente queria dormir Lá Mas nós fizemos um acampamento Daquela família Começamos a conversar Só no dialeto Da própria família Que é um dialeto louquíssimo Louco Que a gente meio que criou Um portunhol, né De fronteira Uma coisa de meio de época E tal É, bonitíssimo Um cajado que eu uso no filme Eu encontrei nesse laboratório Quer dizer, como é importante Às vezes as pessoas não percebem Como é importante Pô, aturo no laboratório É um exercício de você Não viver o filme em si Mas buscar elementos Pra botar no filme E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Como ser solteiro Que é o que você Que tá Pô, é muito divertido Né, teu trabalho Você Você tinha feito alguma coisa De comédia em cinema Mais, assim Cara, eu nunca Eu nunca explorei muito O lado da comédia Julinho, você tá meio mudado, né? Você notou? Ah, tá Pois é, eu tô outro Eu me descobri em Nova York Talvez essa coisa do galã Ter me podado De alguma forma Inconscientemente Pra coisa da comédia Né, que você tem que se quebrar Essa coisa do galã Tudo bem Tudo bem Nossa, o que não é uma mulher Bem comida, hein? Você gostou, né? Duas vezes, Julinho Isso nunca me aconteceu antes A minha carreira Ela andou Ela foi muito Pouco programada Nesse sentido Ela foi Em busca de bons personagens Queria estar trabalhando Como ela A gente não tem muito Não dá pra escolher muito Muitas vezes, né? O mercado é muito apertado E quando surgiu Como ser solteiro Eu acho que ali De alguma forma Eu pude exercitar um pouco Esse lado mais Que eu acho que eu tenho Teresinha Vem cá Quero te apresentar Um amigo meu Lá da orquestra Heitor Villa-Lobos Muito prazer E aí, Villa-Lobos Pô, delírio fazer Villa-Lobos, né? Villa-Lobos foi incrível Villa-Lobos foi Foi assim Eu ficava brincando com meu pai Falei, pai, nós vamos os dois Vamos acabar um com a carreira do outro Mas eu pude conhecer um pouco A obra do Villa-Lobos A genialidade do Villa-Lobos Um homem apaixonado pelo Brasil Pude ter uma noção Exatamente de quem foi Esse cara que a gente não sabe A gente tinha que aprender na escola Através do Villa-Lobos Você pode contar um pouco A história do Brasil Através dessas grandes figuras, né? E aí fui aprender a tocar violoncelo Quer dizer, fui aprender a tocar Fui desenvolver alguma técnica de violoncelo Pra poder apresentar no filme Violão Tive esse mergulho na música Regência Com o maestro Silvio Barbato Aprender a regência Então me abriu também Outras possibilidades Eu acho o filme muito legal Eu acho também que é um filme Que foi muito mal Teve muito pouca mídia de lançamento Assim, pra acontecer É um filme que Meu pai até hoje recebe e-mails Do mundo inteiro As pessoas elogiando o filme E o filme foi premiado lá fora Em tudo quanto é lugar E aqui não é reconhecido Não tá nem entre os dez melhores filmes E eu acho o filme muito bom Realmente Como não dá pra tocar? Não dá, Villa Ninguém pode tocar essa música Só com três mãos E eu só tenho duas, Villa Villa Lobos É um filme que teve mil problemas Teve roubo de negativos Depois da filmagem Cara, teve essa história Meu pai teve que provar Nos Estados Unidos Que o filme era dele O cara levou o negativo O cara levou E o cara tá até hoje trabalhando aí O cara roubou mesmo Deu um golpe federal Meu pai acho que até hoje Ele paga um pouco essa dívida Ele tá até hoje Pro público isso não interessa Mas pra mim é mais um mérito do filme Você vê o filme tá redondinho ali Tá tudo contado Mas teve que fazer muita concessão Pra poder finalizar Você já viu ele? Esse Irapuru? Deixa que eu coloco Cara, tu não vai perguntar O que eu vim fazer aqui? Tenho até medo Pergunta, mãe O que é que você veio fazer aqui? Eu vim te convidar pra ir comigo pra Bolívia Bolívia? É, um time de coxa-bomba Quer me contatar Bolívia? Eu vou te levar pro estelho, Luzina Bolívia? É um país bacana Melhor que a Suécia? Bom, é diferente, né? Todo mundo louro e rico? Não Tem rei e rainha? Não mesmo Então não me interessa Vai ser bom, minha pretinha Vai Me dá um tempo pra pensar Quanto tempo? Uns 50 anos Às vezes eu vejo uma coisa de cineasta Muito parecida com essa minha relação com os índios Meu pai fez um documentário Chamado Terra dos Índios Que é uma obra-prima mesmo É um filme É o maior registro feito por índios até hoje Só que é em 1978 Com todos os índios do Brasil E aí, cada dia que ele passava Aquela coisa meio carioca Passa lá, vou deixar meu endereço Um dia aparece lá e tal Aí, uma véspera de Natal Baixou lá em casa Quatro índios chavantes Numa Kombi Cheio de artesanato E aí eu fiquei desesperado Eu tinha 15 anos Aí eu fiquei com eles durante dois meses no Rio Passamos Natal, Ano Novo Fizemos Natal litúrgico Com o Frei Beto Foi um negócio muito legal Darcy Ribeiro E aí eu fiquei com eles durante dois meses E eles falaram Marquinhos, vai ter No meio do ano vai ter uma festa Que é o ritual de passagem Quando os adolescentes Deixam de ser adolescentes Viram adultos Aí eu fui Com um amigo meu, Lula Ficamos lá dois meses Na aldeia E aí eu fui batizado Passei, fiz todo o ritual E a partir Aí de lá voltei Querendo trabalhar com o Índio Aí fui trabalhar no Museu do Índio E aí No Museu do Índio Com o Luiz Carlos Saldanha Que fazia a parte de audiovisual Nós conseguimos vender a ideia Para o Museu de financiar Da gente ir numa aldeia Que tinha acabado de ser descoberta A aldeia do Zarara Lá no Pará Aí nós fomos para essa aldeia Depois eu fui nos Krenak Aí eu comecei a ter três anos Envolvido com a causa indígena Achando que eu ia ser indigenista E aí no meio dos índios Zarara Que não falavam português Não falavam nada Eles tinham acabado de ser descobertos Não tinham contato com branco nenhum É que eu falei Não, eu vou ser ator Eu descobri que eu fiquei lá Trinta dias Representando com eles o tempo inteiro Contando histórias Eu representava E ao mesmo tempo Eu assistia a um teatro Aquilo virou um grande teatro Ao ar livre para mim Aí eu falei Não, eu vou voltar Vou fazer um trabalho como ator Vou ser ator profissional Não sei o que Vou fazer um trabalho com os índios Voltei Me tornei ator profissional E nunca consegui fazer um trabalho com os índios Engraçado Nunca consegui fazer nada Ligado aos índios Aí 25 anos depois Foi ano retrasado Eles me procuraram Quer dizer Nesse período Eles sempre vindo aqui no Rio Me procurar Meu padrinho Que hoje está com 78 anos Venha conhecer a fazenda Aí montei uma Montei um intercâmbio de índios Virem na fazenda Praticar, exercitar a agricultura orgânica Para desenvolver algum tipo de agricultura na aldeia E aí eles me convidaram Falei Você não quer ir na aldeia Registrar a festa O ritual de passagem Que você viveu há 25 anos atrás E ao mesmo tempo Levantar a nossa situação Para ver dali Tentar nos ajudar A achar uma solução Para a gente poder viver De uma maneira Diferente dos nossos antepassados Já que nós Hoje somos Não somos mais nômades Sabe? Todas as questões Na verdade Tentar juntar Preservar a cultura deles Associado a algumas coisas Que o branco já desenvolveu Que podem ajudar eles Que está muito ligado A agricultura orgânica A banheiros ecológicos Toda essa linha mais ecológica De sustentabilidade de vida e tal E aí fui Fiz o documentário Meio co-dirigi Porque eu fiquei muito envolvido Dentro da aldeia Eu meio que vivi Mas foi um registro Onde mostrei a saúde Mostrei a educação Mostrei Comida Rituais Tudo é mostrado pelos índios E a partir desse encontro Já se desmembrou várias coisas Quer dizer Eu já consegui uma parceria Com o Sebrae E com a Fundação Banco do Brasil Que já estão implementando Na aldeia Um negócio chamado Paz Que é produção agrícola Integrada sustentável Tenho participado De encontros De conferências De meio ambiente Apresentei o documentário No Fórum Social Mundial Apresentei ele no Puxirom Que era o encontro De todas as nações indígenas Do mundo Eu fiquei com maior medo De ser rejeitado Porque põe um branco E fui super bem aceito Quer dizer É um trabalho Cara, é muito honesto Você vê O documentário é muito interessante É, porque tem um significado Grande na tua vida Tem Cara, é uma coisa Que eu nem É mais uma coisa Que eu não tomei Não planejei Não planejei Aconteceu E até hoje Eu tenho realmente uma família Eu tenho um nome de batismo Que é o de Siwari Eu tentei usar Que significa sem medo Sem medo Tentei usar esse nome artisticamente Bonito, né? É bonito Pô, bem bonito É, Siwari Siwari Todas as áreas mais preservadas São as áreas de comunidades indígenas Então, pô, o Brasil Podia criar uma política Onde os índios São os nossos protetores Os guardiões da floresta São os protetores da mata E isso reverter Em algum tipo de ajuda Para eles Eu estou muito Eu voltei de Rondônia Eu estive em Rondônia Cara, não dou Vou te falar um negócio Não dou No máximo 20 anos Para a gente acabar Com tudo Tudo que há de reserva Entendeu? No Brasil De floresta O Cerrado acabou O Cerrado Brasileiro acabou As pessoas não tem noção disso A região do Centro-Oeste Acabou Está devastada pela soja A Mata Atlântica acabou Está devastada pelas queimadas Pelas grandes Pela monocultura Pelas fazendas Pela cana-de-açúcar E agora A soja está entrando Pela Amazônia Então, é a mesma relação Na verdade O que aconteceu? A mesma relação do campo Desde o descobrimento Ela perdura até hoje Só que ela foi Entrando para o interior Então, a gente foi destruindo tudo Acabou todo o litoral brasileiro Não sei o que Estamos chegando no interior Estamos chegando na Amazônia Vai se sufocar Vai acabar Que loucura, cara É muito louco E a gente perdeu muito tempo Essa coisa do ecologista Ficou sendo visto como um cara muito chato Durante um tempo eco chato O cara que atrasa o progresso E agora a gente está descobrindo Que a riqueza que a mata oferece Ela é muito maior Ela é incalculável Então, o Brasil está acabando realmente A natureza está acabando Mas é muito difícil, cara Você convencer as pessoas Diante da fartura Da sensação de fartura Você fala de desmatamento O cara olha aqui para trás Para a floresta de julho E fala Pô, mas tem tanta árvore E realmente a noção Que a gente tem é essa E hoje a Europa Por que a Europa Hoje é a maior consciência ecológica Do mundo A Alemanha e tal Porque os caras destruíram tudo Então eles sabem O valor que aquilo ali tem Tudo é preservação Nós somos o meio ambiente Nós somos fruto desse meio ambiente Então, pô A gente está ligado a isso A gente se reconhece Não existe No Brasil Não tem nenhuma política cultural Não tem Qual for o governo Que fez uma política cultural Realmente Como cultura Como forma de transformação social Não, é sempre assim A dar uma grana Para esses artistas Lá vem o Celta Não pedir dinheiro para a peça dele Lá vem o cara Queria não sei o que Para fazer, entendeu? O cara não vê a política Como transformação E a mesma coisa é o meio ambiente Ninguém vê o meio ambiente Como transformação social Mesmo como solução Para acabar com a fome A preservação do meio ambiente As pessoas Você poder utilizar As coisas da mata Sem destruir Então, acho que o Brasil Nesse ponto É muito triste Tudo que está acontecendo A gente tem uma figura No Ministério do Meio Ambiente Que é a Marina Silva Que foi uma figura Super inteligente Mas ninguém ouve Tudo que ela fala O governo faz o oposto A coisa do transgênico Da soja transgênico E as discussões são difíceis Porque as pessoas não sabem As informações não chegam Aí o transgênico fala Mas o transgênico não é bom Vai acabar com a fome Aí eu te pergunto Você já comeu Já chegou na casa de alguém E o cara te ofereceu Um prato de soja? Não Essa soja que é plantada aqui Ela vai para a Europa Para virar grão Para virar ração Ela vai como grão Para virar ração E voltar para alimentar o gado Não é para acabar com a fome Mas o discurso é sempre De acabar com a fome Se você chegar Eu garanto Se você chegar no morro Numa favela Lugar onde você acha Que E oferecer para aquelas pessoas Tuas Você vai ter saúde Alimentação Escola Qualidade de vida Vai ser respeitado como cidadão Eu aposto com você Como só fica 1% no tráfico Entendeu? Então As pessoas O foco da gente Está sempre errado A gente está sempre no foco Você nunca vai no foco Para resolver o problema Você Você quer Evitar a crise Diminuir a crise Quer dizer Exatamente A violência Tem muita violência no Rio de Janeiro Então vamos invadir favela E vamos atirar nos traficantes Não é isso Não adianta O traficante Para ele não interessa a violência O tráfico não necessário Não é o tráfico que gera violência O que gera violência é a corrupção É a relação da própria polícia Promiscua com os bandidos Então é tudo Está tudo meio estranho Não existe praga O que existe é desequilíbrio Então você A formiga atacou a tua árvore Está destruindo a tua árvore Aí você vai e combate as formigas Não O problema não é a formiga É a tua árvore que está com uma doença Um fungo que interessa a formiga Então você tem que Dar mais força para aquela árvore A formiga vai existir sempre Ela só não pode comer a tua árvore Como tudo na vida As coisas elas tem que se coexistirem Entendeu? Harmoniosamente Se está tendo algum problema Pô, é Você É porque tem um desequilíbrio É o princípio da homeopatia Que não trata a doença Ela cuida da saúde Ela dá preservação E assim é O meio ambiente Como assim deveria ser a política também Vamos cuidar das pessoas Não vou me preocupar em pagar a dívida externa Não estou aqui para não pagar Mas vamos resolver realmente A fome zero Não pode ser uma Uma bolsa Entendeu? Uma cesta básica Está tudo errado Entendeu? Vai no ser humano mesmo Vai na produção Aí agora o projeto da transposição do Rio São Francisco 4 bilhões Ficam essas discussões E pô, as pessoas que moram na beira do Rio São Francisco Estão morrendo Porque não tem mais peixe para comer A hidrelétrica que fizeram no São Francisco Não ilumina a casa daquelas pessoas Então o foco da gente está o tempo inteiro Entendeu? No lugar errado Por quê? Eu acho que é porque interessa para as pessoas também Que não se resolvam muito essas coisas Você não, não, vamos Eu tenho essa impressão também Sabe? Eu acho essa frase muito legal Não há praga, irmão Há desequilíbrio Isso vale para tudo Tem um negócio que está te incomodando demais Não é um negócio que é o culpado É você que está atraindo, viu? É aquela coisa Sempre é na gente A tua relação está complicada Pô, minha mulher não sei o quê Não, meu irmão Olha que não é a tua mulher É você que tem as tuas coisas E você vai resolver dentro de você Cada um é É interessante, cara É maneiríssimo Bons papos aí, Marquinhos Até desistir de falar de cinema Fala aí, fala do Mandrake um pouco aí Cara, o Mandrake foi também Foi uma conspiração a favor dos artes Porque eu tinha tudo para não fazer Eu estava contratado Tinha todas as impossibilidades Mas o projeto foi se alongando Eles foram tendo dificuldade para fechar os oito episódios O Zé já queria que eu fizesse O Rubem Fonseca já queria que eu fizesse O que eu achei muito legal foi saber disso depois também Eu adoro o Rubem Fonseca Esse universo do submundo Adoro o personagem de Mandrake Poder viver um cara carioca Que fala de angústias um pouco que são nossas Né? Dessas relações É muito legal Você saber do amor Da dificuldade de lidar com amor Da dificuldade de lidar com tudo Com as pessoas Uma certa impaciência para a burguesia Mas que ao mesmo tempo tem uma coisa que te atrai O personagem é muito rico Ele é meio cético Ele é meio melancólico Ao mesmo tempo ele é mulherinho Mas ele não é um cafajeste completo Ele é um cara Ele tem seus problemas Tem suas crises Quer dizer, então que ele vai ser preso Preso, preso, exatamente Depende da negociação, né, doutor? Poxa, então, prazerzão, cara Prazerzás, cara Obrigado, hein? Valeu Tem uma paradinha final aí Não sei se você já viu o programa Que chama Questionário Tarja Preta Qual a imagem de um filme Que vem à sua mente agora? Pichote Aquela cena que ele tá mamando No peito da Marília Pera Não sei por que me vê assim, mas Pichote do Héctor Babenco Você dorme bem à noite? Graças a Deus, sim Você já fez uso de remédios com Tarja Preta? Não Não tá no meu Não tá na minha farmacinha Pra quem você prescreveria remédios de Tarja Preta? Ah, eu prescreveria Paulo Maluf Acho que nessa turma toda aí Que vai a reboque do Maluf É muita gente Valeu O Maluf foi inédito É a primeira Tarja Preta pro Maluf Ah, só pode ser isso Álvaro Diniz O dinheiro apareceu todo no porta-mala do carro dela O que ela fez? Nada Não tá um pouco grandinho, não Outro dia passou na frente do banco Tipo, nem me entrou naquela porta giratória Passou em frente Quando ela chegou na esquina, na bolsa, cheia de dinheiro O que ela fez? Nada A gente podia pedir uns toques pra ela, cara Tô aqui na dúvida Seu remédio é de seis ou de oito em oito horas? Se ela cruzar com você na rua Se ela esbarrar em você Não precisa nem esbarrar Some coisa que tá na tua casa Cordão de ouro, relógio Sei lá, laptop Shop, iPod O que ela faz? Nada Ah, seu avô mandou lembrança É, Gepeto A gente se divertia muito Tá Os homens casados se dividem em três categorias Os bígamos, os polígamos e os chateados Todo dia a mesma coisa E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás Mas por que que ela não ficou com ele? Porque ela deixou ele com a família dele Mas por que que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha e não quer ficar com ele, sei lá Mas por que que ele? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico Pô, assiste o filme, cara, na boa